Antes de começar, a gente tem que avisar que nesse vídeo a gente vai tratar de temas pesados que envolvem violência contra mulheres e a revitimação que muitas delas sofrem, muitas vezes no próprio sistema judiciário. Como jornalistas, a gente tem a obrigação de reportar casos como esses, mas a gente sabe que pode ser gatilho para algumas pessoas. Tenham sensibilidade. Não são raros os casos em que mulheres vitimadas sexualmente acabam sendo humilhadas e agredidas novamente durante as denúncias e processos quando elas tentam buscar justiça. O caso Mariana Ferrer expôs o quão cruel pode ser essa prática. E agora, a jornalista que revelou o caso está sendo vítima de censura. Shirley Alves denunciou a humilhação que uma vítima sofreu em uma audiência judicial. Condenação, R$ 400 mil e um ano de prisão. A modelo Mariana Ferrer acusou o empresário André Camargo Aranha de tê-la drogado e estuprado. O empresário foi inocentado com base na afirmação de que não tinha como saber que a Mariana era incapaz de consentir. Na época, a tese chegou a ser chamada de estupro culposo. É importante destacar que esse termo, de fato, nunca foi usado nos autos. Nesse ponto, entra a jornalista Shirley Alves, que divulgou o vídeo de uma das audiências do processo. O que a Shirley Alves fez? Ela publicou no Intercept, na época, inclusive, eu era editor executivo do site, acompanhei todos os bastidores disso aqui, do início ao fim, publicou no Intercept o vídeo da audiência. O objetivo da jornalista era mostrar o tamanho das agressões que a Mariana teria sofrido por parte do advogado de defesa do Aranha nas audiências em que ela era a vítima, assim como a inação do juiz responsável. O resultado? Shirley Alves denunciou a humilhação que uma vítima sofreu em uma audiência judicial. Condenação, R$ 400 mil e um ano de prisão. Se isso não é censura, não sei o que é, né? Para entender a gravidade do caso, é necessário entender a gravidade do que estava sendo denunciado. A gente vai ver alguns trechos da audiência, por mais que seja de embrulhar o estômago. De novo, eu peço a sensibilidade do espectador. A certa altura, o advogado começa a mostrar fotos sensuais da modelo para tentar deslegitimar as acusações dela. O Intercept teve acesso às imagens das audiências do caso, que mostram Cláudio Gastão humilhando Mariana. A folha aqui foi manipulada, Silvio. A folha aqui foi manipulada. Olha a folha, doutor, nessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como é que é do assédio moral contra mim? O senhor tem idade para ser meu pai, tinha até os fatos. Mariana, que não vai dar, cara? Eu tenho uma assílio do que é um nível, graças a Deus. E também peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Ele chega a dizer que Mariana tiraria fotos em posições ginecológicas. A audiência vira uma cena de terror para Mariana. O advogado insiste em mostrar fotos sensuais dela, tiradas antes do estupro e que em nada tem a ver com o caso. É só para mostrar, essa última foto que ela mandou o defensor juntar e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando o dedinho, vira aqui, e com posições ginecológicas ali, é só dela. Quando a Mariana já não aguenta mais, o que o juiz faz é sugerir uma pausa para tomar água. A OAB de Santa Catarina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos solicitaram esclarecimentos ao advogado e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre a sua conduta durante o interrogatório. Da justiça, Mariana recebeu apenas o direito de ter o tratamento psicológico dela, da mãe e da irmã menor pago pela boate em que o crime ocorreu. E como se isso tudo não fosse absurdo o suficiente, agora uma outra mulher está sendo punida por ter denunciado esse absurdo. O Leandro Demori faz uma comparação para te ajudar a entender o tamanho do absurdo. Shirley Alves, brilhante repórter, mas o alcance que ela tem é desse tamanho. Ela não está sentada na bancada do Jornal Nacional. Ela não está todo dia aqui no CL, ela não tem um canhão para espalhar a voz dela e a informação dela. Shirley Alves. Eu fui fazer uma pesquisa para entender o tamanho da condenação. Bolsonaro, enquanto presidente da República, do cargo mais alto da presidência da República do Brasil. O Bolsonaro disse, literalmente, que a repórter Patrícia Campos Mello tinha trocado informações para publicar reportagens por sexo. No limite, Bolsonaro falou, esta jornalista está se prostituindo, se prostituindo para conseguir informações. Sabe quanto foi a condenação do Bolsonaro em relação a esse caso? 35 mil reais. Quantos dias de prisão? Zero. Para realizar o último desejo da mãe que faleceu repentinamente, uma filha reencontra o pai ausente e começa uma viagem que vai acabar reaproximando os dois. Esse é um enredo de Lola e o Mar, a minha dica cinematográfica de hoje. Parece o tema de outros tantos filmes que você já viu, não parece? Mais ou menos, porque Lola e o Mar têm uma diferença. A filha, no filme, é uma mulher trans. E o pai, alguém que nunca aceitou esse fato. Por isso, essa é uma obra tão importante. Ela começa bastante dura e melancólica, mas vai mudando no decorrer da trama. O longa foi escrito e dirigido pelo cineasta belga Lorraine Micheli. Em 2020, ele foi indicado ao César, o principal prêmio do cinema francês, na categoria de melhor filme internacional. No Magritte, que é o Oscar do cinema da Bélgica, a atriz principal de Lola e o Mar, Mia Bolaers, levou o troféu de melhor atriz promissora. E você já sabe onde você pode ver esse filme, né? É claro, na Filmica. A única plataforma de streaming que tem cinema de todo canto do mundo todo. Na Filmica tem cinema autoral, tem cinema independente e tem cinema surpreendente de todo mundo. É cinema que te faz melhor e maior. E é cinema que, ó, você não encontra em outras plataformas. Dá só uma olhada nos planos deles. Eles estão comemorando o retorno triunfal do Ministério da Cultura com um descontaço. O plano mensal tá saindo R$19,90 e o anual tá só R$60,00. Gente, pela qualidade, pela variedade e pela quantidade do cinema que tem lá, tá barato. Vai por mim. Filmica.com.br Entra lá, assina e dá uma olhadinha na lista curada especialmente pelo meteoro. Gente, cinema é arte. E cinema bem feito, como o que a Filmica oferece, pode ser excepcional. Ele não só te emociona, mas te faz pensar e entender diferentes pontos de vista. Cinema, como teatro, música, literatura ou quadrinhos, é um instrumento de humanização. Tem uma capacidade incrível de fazer quem assiste vestir a pele do outro, entender o outro. É super poder de empatia. Por isso, eu torço pra que você goste desse nosso novo conteúdo. Uns poucos minutinhos de respiro pra falar sobre cinema. Você sabe que o meteoro não é enrolação, hein? Então, se a gente tá fazendo, é porque a gente realmente acredita. E agora, de volta ao mundo cão, árido e sempre meio desesperador do nosso noticiário de cada dia. Nesse julgamento, o empresário acabou sendo inocentado e a jornalista condenada. Mas houve outras consequências do caso que precisam ser destacadas. O CNJ puniu o juiz Hudson Marcos, ou seja, deu razão à matéria do Intercept. Puniu de uma forma breve, né? Levinha, lá. Um puxão de orelha. Mas puniu. Falou, realmente, o senhor passou do limite. O senhor não devia ter deixado acontecer aquilo. E o Congresso Brasileiro aprovou uma lei, chamada Lei Mariana Ferrer, pra evitar a humilhação de vítimas de estupro em audiências judiciais. A gente sabe que a aprovação de uma lei não significa necessariamente que aquilo que ela proíbe vai deixar de acontecer. Mas já é um começo. Mas o que exatamente foi proibido, hein? São vedadas manifestações sobre fatos que não constam nos autos. A linguagem usada não pode ser agressiva contra as testemunhas ou vítimas. Não pode ofender a dignidade da vítima ou da testemunha. E o mesmo procedimento deve ser adotado para instrução em plenário do tribunal do júri em audiências criminais. É, agora só tem que garantir que isso vai acontecer na prática, né? Infelizmente, casos em que a justiça está sendo usada pra tentar calar a imprensa e proteger os seus e também os poderosos não são raros. No próprio Intercept, uma série de notícias sobre alienação parental foi censurada em agosto desse ano. Nos últimos dois meses, juízes do Estado obrigaram o Intercept a tirar do ar cinco reportagens minhas e um documentário. Também me obrigaram a apagar dezenas de postagens das minhas redes sociais e limitaram até o que eu posso falar publicamente. E sabe qual é meu crime? Investigar membros do Judiciário do Rio de Janeiro. As reportagens censuradas apenas denunciavam o tratamento que mulheres recebem na justiça. A decisão mais recente me proíbe até de citar os nomes de duas magistradas e de uma promotora. Desde então, algumas das reportagens voltaram ao ar, mas outras seguem censuradas. Esse é um dos casos. Tem mais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também usou a justiça pra tentar abafar as acusações de estupro e violência doméstica da sua ex-esposa. Um processo que pedia, vocês verão, que pedia que a gente tirasse do ar todos os vídeos referentes a Arthur Lira com as nossas opiniões e repercussões sobre as notícias que já eram veiculadas e pedia pra tirar do ar a entrevista com a Juliane. Sob pena de termos essa multa de 300 mil, que é o valor da causa, e ele pedia urgência e sigilo de justiça. Ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo. A gente não podia ver o processo, a gente não podia se defender sobre o processo, a gente não podia falar que estava sendo processado e tinha que tirar todos os vídeos do ar e a indenização seria de 300 mil reais. Além do ICL, que vocês viram aí, o Lira também processou a Agência Pública e o Congresso em Foco. Outro exemplo é uma reportagem da revista Piauí sobre o desmonte do Mais Médicos e a corrupção no programa que o substituiu no governo Bolsonaro. O juiz obrigou a revista, além de tirar a reportagem do ar na internet, a recolher todos os exemplares físicos nas bancas. E todos esses casos aconteceram só no segundo semestre desse ano, tá? Muito se fala na importância da liberdade de expressão na hora de proteger o discurso de ódio disfarçado de opinião ou humor. A gente quer saber onde estão os defensores dessa liberdade na hora de proteger aqueles que denunciam a violência contra as mulheres e os desmandos dos poderosos. Doutora Juíza, a sua condenação é nojenta, nojenta. Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Filmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Filmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta, muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Filmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Filmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Filmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio. Se Deus quiser, logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Filmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.